Boa noite, senhor presidente, senhores e senhores vereadores, todo o clube que nos acompanha, imprensa escrita, imprensa falada. Parabéns ao mestre Odessa pela homenagem ao Dia do Dentista, ao Tiago. Parabéns, quero parabenizar a todos aqueles que foram homenageados e que Deus possa abençoar a cada um de vocês nessa noite. Como sempre, senhor presidente, o qual a minha campanha, quando saí, conversar com as pessoas, pedir o seu voto de confiança, a minha visita aos bairros durante a semana. Então, estive no bairro Santa Rita de Cássia, melhor dizendo, Santa Rita do Trevo, que as pessoas conhecem mais, e ali, conversando com os moradores do bairro Santa Rita, dizer assim, dá até dó daquele povo. Aquele bairro está bem abandonado. Há muito clamor dos moradores ali. Tive imensas reclamações ali no bairro Santa Rita do Trevo. O qual, muita lâmpada queimada, muito escuro à noite ali, foi uma das tessas que os munícipes mais cobraram naquele local. As ruas também, muito ruim. Peço que o executivo, o qual está fazendo um bom trabalho, que possa dar uma atenção ao bairro Santa Rita de Cássia, Santa Rita do Trevo. Que possa dar uma atenção àqueles moradores, àqueles munícipes. Eles também têm o seu direito, eles também merecem ter um bairro digno, uma rua boa, para poder passar com o seu veículo, não do jeito que está. Também visitei a Vila de Capro, ali conversando com os munícipes, pedir o que a secretaria responsável possa dar uma atenção naquele local, no caso, a Emissosa. Ônibus. Eles reclamam muito do transporte que não tem ali naquele local. Então, já pedi para a Laísa, fez um requerimento, obrigado, Laísa, que possa ir mais ônibus naquele local com frequência, atender aquele povo, como eles merecem. E também, mais uma vez, quero cobrar em tribuna o bairro São Luís, o qual fiz uma indicação, um requerimento, quer dizer, uns três meses atrás, ali está muito feio, muito buraco. Começou, tampou a parte de cima ali, agradecia o prefeito, tudo, mas a parte de baixo não foi feita, nada. Então, eu recebi muita ligação das pessoas do bairro São Luís. Esse tempo atrás, um motoqueiro sofreu um acidente ali, a moto quebrou inteirinho, caiu no buraco. Na verdade, ali é só buraco. Pode ir lá ver, que vocês vão ver. Você está convidado, todos os nobres vereadores estão convidados a visitar o bairro São Luís, que está desdeixado realmente. Que o prefeito, o qual está fazendo um bom trabalho, possa dar uma atenção no bairro São Luís, o qual faz tempo, desde o meu primeiro mandato, desde as primeiras semanas do meu mandato, eu estou sempre cobrando melhoria no bairro São Luís. Foi feito algumas coisinhas, mas ainda falta muito. A população está injuriada naquele bairro São Luís. A cobrança é imensa naquele local. E eu estou sempre lá, atendendo, conversando com os moradores, e vamos cobrar, vamos fiscalizar. E eu espero que o prefeito possa olhar com bons olhos e dar uma atenção. Secretaria responsável, e dar uma atenção no bairro São Luís. Recebi também ligação, recebi também a ponte da Rua 15, que sai na Vila Fátima ali também. A passarela ali está cheia de ramo, de mato. A pessoa passar ali está complicado. Então, recebi bastante ligação, pedindo que possa ser feita a poda de árvore que está em cima da passarela ali. E a secretaria responsável possa ir lá e cortar aqueles galhos, que é coisa fácil, não é difícil. É coisa simples que vai melhorar a passagem das pessoas ali na passarela. Invita acidente de passar em cima da ponte. E é isso aí. E estarei sempre, toda semana, visitando os bairros, cobrando, fiscalizando e atendendo aos munícipes. E por hoje é só. Uma boa noite a todos. E fiquem com Deus. E fiquem com Deus.